E nós somos uma família. De primos, né? Primos, todo mundo pode se pegar. Como é que é? O tipo de homem que me atrai é homem. Eu entendi a referência. Presta de que não vale nada ainda. Aí depois reclama, né? Depois reclama que toma o chifre. Outra esposa de alguém? Tomara que seja minha esposa, velho. Meu nome é Jéssica, tenho 23 anos. Costumo dizer que eu sou metida. Essa mina faz live de LOL? Mentira, mano. Ela faz live de LOL? Como é que uma mulher dessa joga LOL, velho? Aceitaria participar de um programa desses? Pior que sim, velho. Iria tranquilinho. Ó, programas que eu iria. É esse, a Fazenda e de Férias com o Ex, mano. Largados e Pelados eu não ia não, mano. Eu ia ficar ereto no Largados e Pelados. Então, não pode ficar, mano. É isso que é o problema, mano. Galera toda agitada, figação. Jeitinho do cara, velho. Todo risonho, menino. Chocolatão da galera. Chocolatão da galera? Todo mundo come, velho. Sim, deve ser. Cara, esse cara tava no... Eu acho que é ele mesmo, velho. Esse cara tava no rolê que eu fui, velho. No Vital. Que aleatório. A gente tem que saber dividir pra multiplicar, né? O cara tá aproveitando a vida, hein, mano. Pô, mas tá cheio de cueca nessa porra, meu irmão. Apareceu duas mulheres só. É emoção surreal. E mais uma. Só vai ter homem só nessa porra. Pra fazer a mala pra cá, eu comprei bastante hidratante. Comprei a camisinha extra grande. Que a outra fica muito apertada, hein. Beleza, ok de bengala. Sem jaca. Essa calça aí não dá pra ver, né, gente? Pelo amor de Deus, cara. Essa jaca esconde o ouro. Essa calça. E tem mais fogo no foguete. Aí, ó. Imagina o pai assistindo isso. Tinha que ter, tipo assim, os caras participando do reality. Aí, uma câmera num quarto com todos os pais dessa galera. Calma aí, mano. O cara chegou a milhão já. É pior que a câmera é realmente propício, né? Esse cara parece que vai pegar ninguém. Coitado, mano. O pessoal aí tá pro crime, mano. O nego vai se beijar e não vai nem lembrar. Ela entra, faz um estrago. Falo que não devia. Eu beijo que não devia. Gente, já beijei umas pessoas. Eu fico, por que que eu fiz isso? A cara de princesa engana muito. Porque eu sou completamente escarada. Eu adoro que a vibe das meninas que estão aí é tipo assim. Nossa, olha como eu sou louca, gente. Gente, eu não sou padrão, tá? Não sou patricinha. Eu sou maluca. Essas duas aí até agora são as melhores, velho. As mais encorpadas. As outras duas ali são meio magrinhas, né? Não que seja um problema, claro. Ó, essas duas aí tem uma jaque imensa, velho. Só a gente escandalou. Mano, é isso que eu ia falar, cara. Tipo assim, é um querendo aparecer mais que o outro, velho. Mas esse é o lance do reality, velho. Eu acho que eu não ia prestar não, mano, com esses bagulhos, cara. Eu ia ficar tão quietinho na minha, assim, que os caras iam querer me tirar do bagulho. Eu até queria ir, mas olha como esse pessoal é, mano. Todo animadão, escarado. Vamos pegar a intimidade primeiro. Rapaz, bora assistir um filme junto e tal. Calma lá. Ai, meu Deus, velho. Rapaz, que isso, velho. Cuidado pra não elogiar esse cara, hein, mano. Tá ferro. O cara foi pro crime, velho. Essa aí, fumo do boldinho, velho. Essa não tem nem como. Ou ela é que nem o Pedro Scooby, né? Que é daquele jeito natural. Vamos descobrir. Quando eu fico bêbada, eu fico três vezes mais alegre do que eu já tô. E provavelmente com mais fogo no corpo. Sim, minha filha. Todo mundo é assim, cara. Bêbada é uma desgraça. Mas, assim, eu gosto muito de um negão. Caralho. Que isso, mano? É a Silvita Morello? Meu irmão, o Patrick já vai pra cima, tá? Caralho. Eu não acredito que eu encontrei hoje aqui. O que é isso? O cara conhece todo mundo, velho. Cara, já comeu todo mundo, velho. Que merda é essa? Não rolou nada lá fora. Isso é uma ameaça, tá? Só pra ficar claro. Rapaz, isso aí é igual festa na árvore, mano. O cara é humilde, velho. Meu irmão, que jaca é essa? Imagina o Estados Unidos Shore, mano. Nova York Shore. Comissão de frente imensa e zero jaca. O cara já tava num programa. Vai pro outro. Pô, bota a gente nova aí, meu irmão. Já vi dor, moleque. Já fortão, não sei o quê. Bonitão. Falei... Vamos ver qual vai ser. Pô, os cara é fortão. Vai ter que rolar um fight, hein? Tá querendo me intimidar. Deixa eu me esconder aqui pra esse safado não me ver. Ah, não. Vai tomar no possível, velho. Qual é desse Patrick, velho? O cara é prefeito? Mano, esse é marmelada, velho. Na moral, é marmelada esse. Pô, ele comeu até o novinho, cara. Rapaz. Pô, o bom é que a premissa é essa, né? É putaria. Todo mundo se pegar, então. Você já tem o pretexto perfeito, mano. Essa é a melhor. Pô, a Jéssica ali. Eu curti, hein, mano? Eu ainda tô de cara que ela joga wall, mano. Quem bota o nome do filho de novinho, velho? Cara, vai tomar no... Como é que o cara não falou assim? Não, você vai botar novinho, não. Bota João, Mário, sei lá. Gostou desse reality? Gostei, mano. Queria participar, mas eu não faço perfil, não, mano. Os caras tão passando. E aí, mano? Eu ia chegar quietão na minha, mano. Olha lá, todo mundo querendo não aparecer mais que o outro, velho. Eita. Caramba, que linguão. É o lagarto? Que isso, mano. O nego tá querendo dar PT aí, mano. É, irmão, o Patrick tá doido pra comer alguém, cara. Se o novinho ficar de quatro na frente dele, já era. Já tomou aquele toco pra ficar esperto. Ué! Mudou de ideia rápido. Sai daí, maluco lá, mal esperando. Nossa, caiu com o microfone e tudo. Mentira. Já estragou, filha, já estragou. Cadê a voz aí, pô? No Big Brother tem aquele esporro, né? Ela vai fazer xixi. Ah, tá. Tá que me pariu. Vina se mijou. Caramba, é muita vergonha no programa. Eita. Ah, que que é isso, mano? Quem você acha que foi? Cara, a merda que os caras tão fazendo, meu irmão. Calma aí. Nossa senhora, desiste, desiste. Que que é isso? Tá de benga de fora, mano? Se a mulherada não quiser ver... Isso aqui é sacanagem. Meu irmão, eu tô falando, o filé só cai no Proto de Vegani. Meu irmão, o Patrick vai pegar, mano. Esse maluco tá com fogo na pomba. Pra você ficar de casalzinho, trestar para a tua cara. Pra você acordar pra vida, meu irmão. E se o cara achar o amor da vida dele aí, pô? O que faz? Deixa eu saber o meu... E o cameraman atrás, mano. Chá de f... Esse nugizinho, meu amor. Chá de f... Pô, cima dela, vem pra cima de mim. Pô, pô. Caramba, o primeiro episódio já tá assim, mano. Eu tinha certeza que ia ser um. E dei meu nome. Só o nome? G-g-g-g... Eu duvido. Só cuidar porque tu vai acertar. Caramba, tomara que dê me... Tomara que dê me... Eu queria que machucar alguém, entendeu? Isso pra mim não é coisa que se faça. Pior que é o Patrick que já tá pedindo um sopapo já, hein, mano. Sim, graça. Ah, não. Aí é vacilo. Caramba, o cara perdeu muita linha. Fala contigo, mano. Não fala não, fala o chão. Vou falar e ele vai ficar pequeno. Não vou ficar. Vai falar aí, ele vai falar fulano. O cara acha que tá na razão ainda, mano. Caramba, malucos crotos, filho. Como é que tu mete o teu pintinho cansado no ombro do amigo? Pô, se tu faz isso comigo, é porrada de estancar. Ah, não ia, não ia, né? Baixa a bola também. Caramba, pior que é assim que seria o estiflé na vida real, mano. Papo reto. Já sei a merda. Não pode? Pode tomar lá em cima? Não, pô, que nasci, mano. Você tá me bateando? Pô, porque você tem que se importar, viu? Mano, eu tento muito, mas não dá. Vocês estão merecendo, não. Mas é chatinha mesmo, hein? Não facilita, minha filha. Ela faz nada. Ela tá querendo e faz com o doce, mano. Caramba, imensa. Jéssica, pô, gostosa pra cá. Isso na cama, aquele b**** por alto, eu não aguentei. Caramba, tem muito b**** os caras falando, velho. Pô, aquele b**** não por alto, eu tenho que ir pra lá, né? O c****, o que que é isso, mano? A casa inteira. Mano, do lado do outro. Mas aí eu fiquei na minha. Ah, é, tem um cara aqui, mano. Tem um aleatório aqui, maluco aqui, velho. Nem tinha visto. Mano, primeiro episódio, todo mundo já macetou, meu irmão. Imagina o cara acorda, entra no meio. Ia ser dois caras e uma mulher ali, né, velho? Ia ser fã. Eu acordo com os terremotos na cama, né? Os caras já acordam no... Aqueles fãs de manhã. Aquela catuca de... Isso porque ela nem fumou ainda, hein, mano. Você pode fumar aí. Mano, pode sair, cara. Sem capa. Não é possível que não pode fumar. Mas como tudo nessa vida não é de graça, vocês vão ter que trabalhar. É, qual é, boss? Não tem pra trabalhar, não, cara. O pessoal achando que ia ser vagabundo aí, só de férias, vai ter que trabalhar, hein? O cameraman, eu acho que é o que mais sofre, hein, mano? Tendo que macetar. Ó, eu não quero filmar sem poder macetar, velho. Tipo, de pertinho assim, tá ligado? Meu irmão, o cara que macetar, a Jéssica vai ficar feliz pro resto do programa, velho. Só de leve. De leve. Falinho. Vale demais. Uhum. Se não vem, é bom de papo, velho. Moleque é desenrolado pra caralho. Esse é o licenso real. Tem como olhar pra você. Esse aí é bobo. Acho que aqui não vai ter ciúme, ninguém vai ter ciúme de ninguém, não. O amigo acabou de beijar, velho. Espera uns 30 minutos, pelo menos. O Patrick, toda vez que eu... Nossa, o Rodomundo pegou a mesma mina. Caramba, o que é isso? Meu irmão, o cara tá querendo engolir a menina, velho. Não, nosso relacionamento é aberto, né? Óbvio. Mas você tem uma coisa que eu não tenho. Você não é ciumenta, eu sou. Ela vem com o papo de relacionamento aberto, depois fala que é ciumenta. É, Patrick. O cara encontrou a jaca ali que ela nem sabia que tinha, mano. Então, nesse reality, o pessoal pode sair da casa, mano. Eu fico pensando que é tudo igual o BBB, que tem que ficar confinado. Os caras saem de boi. Se um deles tiver herpes, agora todos têm, mano. Ia ser engraçado demais, cara. Que gostoso, que gostoso. Ele é bem gostoso. Cara, parece que é a primeira vez que tá fazendo, velho. O cara é o Patrick Bateman, mano. Eu saio de perto, sinceramente. Cara, meu coração tá aqui, ó. Ah, qual é, mano? Agora tá apegado ao cara? A mina tá sentindo ciúme, não passou nem o dia inteiro contigo. Imagina se ela estivesse no meu lugar. Ué, você é maluca, velho. Foge dessa aí. Essa aí tem que correr, mano. Fica com esses randos aí que chegou na casa, mano. Não tô entendendo essa p... Os caras são abusados ainda. Eu aguento comer a manteiga toda, botou o metade inteiro. Manteiga suja. Os caras vão brigar por causa da manteiga, mano. Ah, não. O cara pegou a manteiga. A manteiga inteira pra comer, mano. Vai tomar no... Esse aí já tá na mão do palhaço já, velho. Pega esse teu tablete. Bota na geladeira pra ficar na moral. Tem que fazer o cara comer o tablete inteiro, velho. Pesou o clima por causa da manteiga. Maravilhoso. Meu irmão, essa aí tá pra jogo pra todo mundo, cara. O que que é isso, mano? Eu tava com esse maluco até agora, velho. Tava com esse cara aqui quase dando pra ele já. Agora já quer ficar com o Patrick. Essa mulher não se decide, velho. Onde ela vai dormir? Que que é isso, cara? Quem convidou, que durma. Meu irmão, ninguém convidou ela, mano. Mas ela tá ali se enfiando, mano. Mas aí é atiração, hein, mano. Esse pessoal não ia trabalhar, mano? Cadê o cara? Falou que ia trabalhar. Uma lua dessa, eu de ressaca, e vai ser o O do Borogodó. Pois é, mano. A maior lua é a dela, cara. Vamos dar a gente pra trabalhar real. Cara, pelo menos vai ter alguma coisa pra fazer de verdade, né? Achei que ia ser só pra você mesmo. O rolê inteiro. Quero o geral levantando e vamos pro Pitbull. Rapaz, não tem uma caixinha de som aí, não, cara. O pessoal fica só no silêncio ali. Nem TV tem, velho. Esse cara não pode ver uma live do Casimiro. Curtir, a gente vai tomar no... Não é assim pra trabalhar, não, mano. É, irmão, o trabalho nem é lá essas coisas. É só botar um negócio no lugar, velho. E os caras nem pra fazer isso conseguem, velho. É claro, é uma amiga de muitos anos. Ai, meu Deus. Todo mundo é amiga desse cara, meu irmão. O Malu conhece todo mundo no Rio de Janeiro. A Luana, eu conheço de outras vidas. A gente já curtiu alguns rolês juntas, né? Esse pessoal todo se conhece, mano. Vai tomar no c... Cara. Prazer, velho. O style dela. Nath, cabelão vermelho, maior corpão. Chama muita atenção. Rapaz, o cara não perdoa nem a DJ, velho. A mulher só quer trabalhar ali, mano. Eu vou fazer mesmo. O cara tá empenhado ali na DJ. Aquela conferida. Aquela amaciada. Rapaz, eu... Eita, caralho. Não precisou nem falar nada. O Patrick, mano. O Patrick, calma, mano. Quando eu saí, eu olhava, tava ele na Luana. Tava um novinho em cima dela ali, mano. Novinho saiu dois segundos. Ai, perdeu, mano. O que não vem? Você correta, você correta. Meu Deus do céu. O cara se passa demais, velho. Gostaria de estar aí. Pô, com certeza, velho. Tô achando uma roda de 12 pessoas se revezando. Ai, cara. Acho engraçado, velho. Cara, mas você tem que entender que o bagulho aí do pessoal é, tipo assim, ninguém é de ninguém. A proposta do programa é, mano, todo mundo se pega e... Na vida real não tem isso, né, p***? Quer dizer, tem rolê que tem até, né? Cara, que susto. Eu achei que ele ia fazer isso aqui, ó. Caralho, vai ter after ainda. Meu Deus, mano. Estamos levando de novo a festa inteira, cara. Ah, eles levam o pessoal que tá lá, mano. Os NPCs são a galera que eles conhecem no bagulho aí levam pra casa. Esse povo não cansa não. Mano, não tô entendendo isso, cara. Olha aqui, hoje, um dia de rolê, filho. Eu tô morto. Eu fico morto três dias. Meu território, eu tô marcando. Nossa, ele vai macetar mais uma. Ô, bicho desgraçado, cara. Mano, esse aí não tá pra brincadeira, cara. Caralho, meu irmão. O cara não para. E não bota a capa, não, tá? O novinho tava de olho. Foi passado pra trás. Deixa eu socar tua cara. Deixa eu socar tua cara? Louca, fica antes do vídeo. Corre, porque eu tô morto. Que isso, meu irmão. Já macetou. Fode. Corre, filho. Corre. É isso aí, mano. Fé nas malucas, é isso. Você maceta e mete o pé, filho. Corre, nunca mais olha pra trás. Ah, esse corvinho aqui foi meio utilizado. Corvinho, vai devagar no que é meu. Senão vai rolar a merda. Vai devagar no que é meu, cara. Olha isso, meu irmão. Que merda. Caiu gelo. Ó, eles jogaram o gelo no chão e estão botando de volta pra eles tomarem, tá? Pô, mas é muita doença, velho. O bagulho já tá todo no chão, todo f***ido. Vai botar de volta. Ninguém quer macetar essa Jéssica. Mano, é isso que eu não tô entendendo, cara. Ninguém vai na Jéssica, meu irmão. Eu acho que ela tá intimidando o pessoal, velho, porque ela é muito grande. Mas já que a dessa aí é difícil de chegar. Você vê, o resto é tudo magrinho, assim, madeira fina. Não me importava com aquele gelo, porque o bebê bebe assim mesmo. Isso aqui é Rio Shaw e o cara... E a Jéssica ficou pôr comigo, porque eu defendi a galera. Pra você ter ideia, velho. As treta é por causa de manteiga e gelo. Tipo, tá meio fraco, né? O único fightzinho que a gente tem é disso. Sua casa, porque essa aqui é a nossa e a gente que faz as regras. Então vai sair assim e estivesse todo dia aqui. Que isso, o pessoal tretando... Mano, as tretinhas tá muito paia, velho. Não, tipo assim, o pessoal tá inconveniente pra c... Esses NPC da p... Esses random. Mas a treta é muito engraçada, velho. Vai, Lu, vai, Trik. Vai, calma. Não, não é calma, não. Eu vou conseguir. Se botar aqui, vai ver nada escuro. Ué, ele mandou o cara embora. Eu tava macetando pra ele macetar, velho. Que bicho filha da p... Cara. Caramba, o que é isso, né? O tamanho dessa Jéssica. Nossa, o filha da p... Tá com as duas, mano. E aguarda o convite pra voltar. Tá doida pra se promover, né? Ó, DJ. Caramba, DJ foi, mano. Oi. O boy sempre liga no momento que a gente menos espera. Se o boy me ligasse, falasse comigo, eu ia atender assim, ó. E aí, bicha? Pode ser homem, pode ser mulher. Só quero jogar um leite fora do resto, tá certo? Cara, eu só quero jogar um leite fora, mano. E aí, vim no dia, ficar quieto no canto dele, a noite vai na Jéssica. Pô, esse aí tá comendo quietinho, cara. E comendo muito. Eu quero ver você fazendo um body shot no cu da Jéssica. Cara, isso que é amiga de verdade, moleque. Puta, merda, velho. Olha isso. Cristal. Cristal. O que? Cara, ó, meu irmão. Rapaz. Que tanto de lindo. Tá todo mundo ali, velho. Virou o pembá, mano. Cheiro de bacalhau com vodka e paca. Nossa senhora. O Rick, tu acha que ele é hétero? Esse aqui nem é foda não, que o quanto eu já beijei ele, olha. Mas ele falou, pô, ele que é homem, que é mulher pra ele, mano. Caiu na peixe é Santos. Imagina o piloto ali, mano. O cara só olhando. Como eu queria estar ali. O piloto tá assim, cara. Vou perder, mano. O FAP é hoje. Nossa, tá um beijando, o outro lambendo ali embaixo. É o pembá, mano. É o pembá. Eu pensei que ontem já tinha sido. Essa aí tá sem fazer nada, né? Tá só olhando. Meu irmão, os caras que estão mais sofrendo. O cameraman e o piloto. Por favor. Mano, os caras estão tão tristes que estão tendo que bater palma pra praia, velho. Os caras não sentiram demais ficar fora do iate. Cuida de mim todo dia. Hoje eu vou cuidar. Tá um pior que o outro, mano. Eu pensei que eu joguei esse bió pra você. Aí a corda é cheia de roxo e não sabe de onde veio, mano. Não, essa ruiva aí não fez nada, né? A ruiva nem lembrava que ela tava aí, mano. Nossa senhora, velho. É dia de eu lá cheio, hein? Meu amigo. Dá nem vontade de ajudar, cara. Deixa aí, mano. Caralho. Que que é isso, mano? Do nada. Não tem no FAP que aguente, mano. Não tem no FAP que aguente... Tá unsodb przypadku ainda. O que é isso, mano? Ei a 보는 o que... Não tem no FAP? O que é isso?